O que tem de armário aqui dentro dessa loja? O que tem de cozinha? É a loja mais novinha da Eviline, que se chama? Lucari Design by Eviline, do grupo da Eviline. Venham conferir a mais nova loja da Eviline Cozinha, armário de serviço planejado. Agora é o seguinte, eles estão fazendo uma forma de pagamento muito, mas muito especial pra você que quer fazer um armário, cozinha, um escritório. Olha, como é que vai ser, Toninho? Tudo em 10 vezes fixas, com 20% de desconto, se você quiser pagar à vista. 30% de desconto é uma moleza, gente. É promoção de inauguração. Mas não é a vista, a vista é em 5 vezes. 5 vezes iguais. Com 30% de desconto, cozinha, armário, escritório, corre pra cá, Lucari. Vários, acabamento, telefone 62222229, liga pra saber outros endereços. Lucari.